Música Vejo o céu azul resplandecer até me confundir A sensação de fracasso e a frustração crescem aqui dentro Tento melhorar, mas deixo a covardia surgir Parece ter mil olhos a me espreitar Quantas vezes mais eu vou ver meu coração dilacerar Mas eu vou me esconder Até que eu vire cinzas, resistirei Toda mágoa que guardei em mim pode reprimir a dor Voltou minhas cores, mostrou o meu rumo Esse é o caminho onde estou Mesmo assim é como respirar consigo superar Minhas cicatrizes que são incontáveis Não desaparecem nunca mais de onde eu for E elas vão relembrar minhas marcas da vitória Outra vez vamos nos unir nessa jornada Vem o céu azul resplandecer até me confundir Como sombras que estão a pairar sobre mim A escuridão quer me mover Tento controlar a dor, mas não é fácil assim Feridas não parecem cicatrizar Quantas vezes mais irei Será que me assim arrepender E ainda suportar Há uma luz pra me guiar com um brilho ardente Toda esperança que há em mim não vai desmoronar Mesmo caído, perdendo as forças Desejo em mim me transformar Vou gritar enquanto eu vou capaz Pra não te ver chorar A voz aqui dentro, tô cheia de medo Só quer proteger o amanhã que já conquistou Se eu não me mover nem me preocupar Tudo poderá se acabar Mas quero esquecer qual é a decepção Pois esse sentimento não vai parar Meu desejo de lutar com a escuridão Foi o destino que eu quis pra minha vida Quantos erros e arrependimentos Fugindo do tempo, lembrando das marcas Mas eu preciso enfrentar Minha dor ninguém entenderá Toda mágoa que guardei em mim Faz reprimir a dor Mudou minhas cores, mudou o meu rumo Esse é o caminho onde estou Mesmo assim é como respirar Consigo superar Minhas cicatrizes, que são incontáveis Não desaparecem nunca mais E onde eu for Elas vão relembrar Minhas marcas da vitória Outra vez Vamos nos unir Nessa jornada Desculpa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti